Como fazer de mil reais a três mil reais por mês na internet utilizando uma estratégia de PBN? Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma atualização porque aqui tem vídeo todo dia te ensinando a ganhar dinheiro na internet utilizando técnicas de posicionamento orgânico no Google. Então vamos lá para o vídeo que o vídeo está muito interessante, estou muito animado para poder passar esse conteúdo para você. Espero realmente que você coloque tudo em prática e faça seus mil a três mil reais por mês utilizando uma das quatro maneiras que eu vou te ensinar aqui. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Preparei aqui o mapa mental para a gente poder cobrir esse assunto com mais profundidade. A primeira maneira que você tem de ganhar de mil a três mil reais com uma PBN é através da afiliação de produtos físicos. Poucas pessoas sabem que existe a possibilidade de se afiliar a produtos físicos, porém a afiliação de produtos físicos, no caso que nós vamos ver aqui através da Amazon, é o modelo de afiliação mais comum no mundo. A Amazon é o maior programa de afiliados do mundo e ela te permite se afiliar e vender qualquer tipo de produto. Esse site aqui é um site de um cliente e ele é específico para a venda de panelas, tá? Então aqui só trabalha com panelas. Então tem frigideira antiaderente, panelas de vidro, panelas de cerâmica, panelas de ferro. E quando a gente coloca aqui panelas de vidro, a gente tem aqui várias opções para poder escolher a melhor panela que atenda a nossa necessidade, ok? E o interessante é que quando eu vou botar aqui as melhores panelas e jogos de panela, eu tenho aqui a possibilidade de comprar essa panela. E quando eu clico aqui para comprar essa panela, eu sou redirecionado lá para o site da Amazon, ok? E recebo cerca de 10% de comissão em cima do valor total. Bruno, mas como que essas pessoas entram nesse site? Como que eu gero tráfego para esse site? É muito simples. Deixa eu colocar aqui dentro da nossa ferramenta de análise de site, que é o Ahrefs. Essa ferramenta, ela consegue entregar para a gente quais são as palavras, quais são os termos que estão posicionados no Google organicamente. Ou seja, essas palavras que você vai ver aqui agora, elas estão posicionadas no Google de forma orgânica. Quando o usuário procura panela de ferro fundido esmaltada, ele encontra esse site em primeiro colocado. Então, depois dele ter encontrado esse site em primeiro colocado, ele vai simplesmente escolher a panela que ele quer e vai clicar para comprar. Ele comprando, ele vai receber a comissão de 10% em cima dessa venda, beleza? Para que isso seja possível, para que o seu site chegue ao topo das pesquisas, será necessário a utilização de uma PBN, uma rede privada de blogs. Então, essa é a primeira maneira que você tem de monetizar a sua PBN. Com uma PBN, você consegue subir quantos sites desse você quiser, consegue vender infinitos produtos na internet, tá? Principalmente de produtos físicos, onde a Amazon tem mais de 16 milhões de produtos para poder trabalhar, ok? A segunda maneira de você fazer de mil a três mil reais também na internet, utilizando uma PBN, é através da afiliação de infoprodutos. Afiliação de infoprodutos. É a mesma coisa que nós fazemos com afiliados de produtos físicos, porém, dessa vez, com infoprodutos. Vamos ver esse caso aqui. Esse caso aqui também é de um cliente, futurodesucesso.com. É um site muito, muito novo, porém, ele já fez vendas. Ele fez uma venda, esse produto aqui, Código das Tops Afiliadas. Ele utiliza a mesma estratégia. Várias páginas posicionadas, várias páginas posicionadas nas primeiras colocações do Google. Ó, Avalanche de Vendas, tá em sexto. É... Código dos Tops Afiliados. É... Fórmula Home Office é confiável. Então, várias palavras que se encontram na primeira página do Google. Isso gera vendas, né? Se a gente procurar aqui, Avalanche de Vendas, que é o nome de um produto, pra Avalanche Vendas. Quando a gente procura, a gente consegue encontrar esse site, Avalanche de Vendas, na primeira página do Google. E assim, o usuário clica aqui, lê todo o review e vai para o site oficial do produtor, pra poder fazer, efetuar a compra. Assim que ele efetua a compra, a comissão vai para o dono do site, tá? Então, você precisa também de uma PBN, pra que você consiga, pra que você consiga chegar com mais facilidade nas primeiras colocações do Google. Querando cada vez mais tráfego e, consequentemente, mais vendas, tá? Então, essa é a segunda forma de você conseguir gerar de mil a três mil reais por mês com uma PBN, tá? O terceiro item que nós vamos ver aqui é a venda de guest posting. É muito normal pessoas que já sabem disso que eu estou explicando aqui pra você precisarem de apontamentos. Uma PBN, o que ela é? Nada mais é do que uma máquina de apontamento. Você consegue apontar pra diversas pessoas, né? Você tem um controle sobre isso, então você pode vender esse serviço pra outras pessoas. Por exemplo, esse site aqui, ó, ele é um site onde tem uma sessão aqui de Escreva para Nós. Tem todas as diretrizes e esse site, esse em específico, ele não cobra, porém, vários outros cobram pra que seja incluído um texto dentro dele, tá? Então, eu tenho um site e se as pessoas quiserem publicar dentro desse site, elas vão precisar pagar. Como, por exemplo, acontece aqui no Eu Universo, tá? O Eu Universo é um site que foi desenvolvido para a venda de publicações pagas. Então, quando os clientes precisam de apontamentos, precisam de backlinks, eles têm a possibilidade de pagar pra poder aparecer dentro desse site, tá? Então, todos esses daqui são clientes que estão pagando para terem as suas empresas divulgadas aqui. Como esses sites têm autoridade, eles passam autoridade para o site do cliente e ele fica satisfeito com o resultado. Então, essa é a terceira forma, a venda de guest posting. E a quarta forma, e não menos importante, é a venda de posicionamentos online, tá? Vender posicionamento online, pessoas que já estão na internet melhorarem a sua visibilidade. Eu vou ensinar aqui apenas uma técnica, existem vários métodos, mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai falar sobre uma técnica que você pode aplicar agora mesmo. Uma técnica muito simples e muito rápida e gera muita grana. Aqui está de mil a três mil reais por mês, porém, com essa técnica é possível fazer mais do que isso, beleza? O que essa técnica consiste? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou usar como exemplo esse site aqui da Agência Globo. Por que o site da Agência Globo? A Agência Globo, ela é um portal de notícias, tá? Então, muitas empresas pagam para... Muitas empresas pagam para a Agência Globo, como pagam para outros sites também, como o Terra, como a Abril, como a Forbes, para poder ter uma melhoria do posicionamento online. Porém, nós que somos profissionais de SEO, nós sabemos que o que essa ação tem de efeito para o posicionamento é mínima. É um resultado muito pequeno, porque esses sites, eles não são específicos para isso. Pessoas que são desinformadas, pessoas que não têm muito conhecimento do mercado, acabam comprando, acreditando que isso melhora o posicionamento dele, a visibilidade, porém, não aumenta. E nós sabemos disso. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui, ó, na Agência Globo e vou diretamente aqui em URL, tá? E aqui eu vou colocar as URLs que contenham a palavra Dino, tá? A palavra Dino dentro da URL. O que vai acontecer quando eu colocar aqui para procurar a palavra Dino? Ele vai me entregar várias e várias empresas que já pagaram a Agência Globo na tentativa de melhorar o posicionamento online, tá? Então, vamos lá. Olha só essa notícia aqui, ó. Mercado de apostas deve movimentar 8 bi. Isso daqui é uma publicação paga. Eu já sei que ele pagou essa empresa aqui, ó, GoldenSports.com. Eu já sei que ele está querendo uma melhoria do posicionamento online, por isso que ele procurou a Globo. Só que eu sei também que a Globo não deu o resultado que ele esperava. Como que eu sei disso? Porque eu sei que essas assessorias de imprensa não conseguem fazer com que melhore o posicionamento online de uma marca. É só uma balela que existe no mercado. Então, eu tenho como entrar em contato com a GoldenSports e oferecer o meu serviço de posicionamento online. Onde eu vou chegar para ele e vou falar assim, GoldenSports, você quer melhorar o seu posicionamento online, não quer? Então, eu tenho a solução para você. Eu consigo fazer a publicação no meu site. O meu site é muito relevante para o seu. Ele vai trazer muita autoridade e você vai me pagar R$100 por essa publicação. Você vai me pagar R$300 por essa publicação, ok? Lembrando que aqui você tem infinitos casos para você poder explorar. Esse daqui, ó, é o mesmo esquema também. Eu fiz de casa ARJ. Então, ó, um site de decoração. Ele quer melhorar o posicionamento online desse e-commerce. Por isso, ele está recorrendo a recursos, né? A recursos que estão dentro do alcance dele. Ó, Portal Games, Escola Xeon, a mesma coisa. Tudo isso daqui são potenciais clientes. Ó, Xeon. Aqui, ó, Escola Xeon, potenciais clientes. Estão aqui, literalmente, jogados, tá? Então, você pode entrar em contato. Lembrando que essas pessoas aqui, elas já vêm, elas já estão comprando esse serviço. Eu não preciso convencer ele que ele precisa. Ele já está comprando. Simplesmente, ela não está conseguindo o resultado que gostaria, tá? Então, tem mais aqui, aqui são infinitos, tá? Terapia magnética funciona. Então, terapia magnética funciona. E quais são os benefícios? Aqui tem todos os recursos. A gente tem aqui o site que é o Saúde Store. Saúde Store, que é o site principal, né? O site que está buscando uma melhoria do posicionamento online, tá? Então, assim, é muito fácil. É só entrar em contato com essas empresas e oferecer os seus, as suas publicações, as suas PBNs. Então, essas são as quatro formas que nós temos para conseguir gerar R$1.000 a R$3.000 por mês com uma PBN. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quiser ganhar uma consultoria 100% gratuita, minha e personalizada, é muito simples. É só clicar no primeiro link aqui da descrição, aqui na descrição desse vídeo, fazer o seu cadastro, que eu te dou uma consultoria 100% gratuita, ok? Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho